E agora com Juliana Tedesco dos Santos, a gente fala sobre essa novidade que foi a IAT Brasil, mas que já está acostumada dentro da Marina Tedesco, grandes eventos como esse dessa grande feira hoje aqui. É um prazer tê-los conosco. Realmente, é o segundo ano que a IAT Brasil está conosco como patrocinador master. Com certeza isso dá uma grandiosidade e um peso para o evento. Prospecção de negócios dentro de uma feira desse porte, Juliana? Olha, esse ano a feira está, podemos dizer, o triplo do tamanho da primeira edição. Então, ao longo de três anos, a feira tem crescido muito. E no último ano, nós tivemos aqui um volume de negócios em torno de 30 milhões de reais. E esse ano, a gente acredita que vai superar pelo aumento da feira, acreditamos que no mínimo em 20%. Se é o triplo de tamanho, é o triplo de expositores também? Com certeza. Agora estamos aqui na nossa feira com 30 expositores, com uma mescla muito grande entre barcos. Todas as grandes marcas de barcos estão aqui, como também de veículos e construtoras com grandes lançamentos. Nós vimos algumas construtoras importantes, uma delas a Mendes Sibara, que lança também o Edifício Marina, que vai ser um espetáculo, lançamento também oficial a partir de semana que vem, que entregou o Belas Artes também agora, a segunda torre. Com certeza. É muito importante para nós ter todas essas grandes marcas conosco no evento, que eu acho que só consolida cada vez mais o evento em si e todas essas grandes marcas têm um grande retorno. Tem capacidade para aumentar mais ainda a IAT Brasil? Temos capacidade para aumentar a feira sim. Até esse ano, vários expositores ficaram de fora, porque nós tínhamos uma estrutura montada e vendemos todos os estandes com uma antecedência, mas para o ano que vem, pode ter certeza que todo mundo estará dentro. Conte conosco. Vamos estar sempre aqui mostrando a IAT Brasil para você, da Marina Tedesco. Um grande abraço, Juliana. Ok, obrigada. É um prazer estar conosco e venham aqui conhecer a feira. Obrigada.